Oi gente, tudo bem com vocês? Vamos nessa brechinha de hora de almoço relembrar um dos grandes clássicos da série Vagalume, Tunico e Carniça. Uma amizade muito bonita, uma cumplicidade que cresceu ao longo do tempo. Nós temos aqui um livro anterior a esse chamado Tunico. Eu não reli, eu peguei esse aqui direto, mas eles já são amigos, são engraxates, vem de uma situação financeira muito difícil, mas a família do Tunico valoriza muito a questão do estudo, mesmo dentro de uma vida simples e cheia de limitações, a importância do trabalho, da responsabilidade, enfim. O tio Severino, que é sempre o mediador dos conflitos dessa história, resolve dar de presente uma cadeira muito bonita e bem trabalhada de engraxate para o Tunico, para que ele trabalhe no período oposto da escola e ajude financeiramente a sua mãe, a dona Zenaide e a dona Corália, a sua avó, que tem um olho clínico para as coisas assim, ó, afiado. E não querem que ele volte a ter contato com um menino chamado Carniça, o apelido dele, Carniça. Porque ele tem, assim, muitos problemas em relação à sua estrutura familiar, também não tem pai. O pai do Tunico morreu, ele não chegou, o Carniça conheceu o seu pai. A mãe sofre muito no seu tipo de trabalho, ela lava e passa roupa de pessoas ricas. Eles moram no Morro do Dendê. Eles já tiveram uma aventura antes, né, nesse livro Tunico, onde eles passaram um apuro danado lá em Copacabana. Por que que eu falo que é um soco no estômago esse livro? Porque é uma crítica social muito forte. O Tunico, tendo essa cumplicidade com seu amigo Carniça, propõe até para esse tio Severino, olha, eu posso trabalhar num horário oposto da escola e, enquanto eu tô na escola, deixa o Carniça trabalhar. Ele precisa de dinheiro, né, ele precisa melhorar. E esse tio, como eu falei, que era um mediador, faz essa contra-proposta. Sim, você pode ser sócio nessa cadeira de engraxate do Tunico, desde que você volte a estudar. E tenta dar uma alavancada na vida do Carniça, tentando levá-lo ao dentista, enfim. Por que que eu falo que é um soco no estômago relacionado à crítica social mesmo? A gente sabe que muito da realidade do que acontece no Morro, em bairros mais simples, com mais dificuldade de organização social, tem muita violência, que certas situações mais pontuais, como comércios que querem se manter abertos, mas precisam pagar uma suposta proteção pra alguns ícones dentro deste morro que comandam certas entradas e saídas, enfim. É o que passa o apuro desses dois meninos. Tá indo muito bem. A família do Tunico, que antes não queria que ele se relacionasse com o Carniça, até aceita, porque vê que o menino quer melhorar dentro da sua simplicidade, daquilo que ele tem como ideia de vida. Ele quer voltar a estudar, ele foi pra escola, ele foi ao dentista, ele tenta se corrigir na hora de falar. Ele é muito honesto com seu amigo Tunico em relação ao dinheiro, a tudo que ele trabalha no período oposto. Então, por exemplo, o Tunico estuda de manhã e trabalha de engraxate à tarde. O Carniça trabalharia de engraxate de manhã e estudaria à noite, pra ter esse momento até a tarde do joguinho de futebol, que o sonho dele é ser jogador de futebol. E eles passam por um assalto, um assalto muito sério e que traz certa desconfiança pras pessoas, falta de credibilidade das pessoas no Carniça, porque roubam o dinheiro, né, dele lá, do trabalho dele. Alguns acham que ele tem envolvimento com isso, porque ele mora no morro e conhece os malandros daquela região, mas ele jura que não e seu amigo Tunico acredita nele. É muito bonita essa complicidade dos dois. Só que nós temos aí esse estar em xeque em relação aos seus ideais, aquilo que você realmente é, frente ao julgamento das pessoas, porque você não tem, às vezes, um porte, uma roupa, uma forma de se colocar, meio que padronizada como todo mundo que teria a sua suposta educação, né. Foi muito cobrada essa questão da honestidade do Carniça, até que ele resolve, então, reagir neste segundo assalto. E ele sofre as consequências. No final da história, você não sabe, abertamente, pela escrita dos autores José Rezende e o Assis Brasil, o que aconteceu se, nesse segundo assalto, o Carniça sobrevive a tantos problemas. Você não tem. Mas a última frase do livro, ela marca bastante. Ela traz pra gente uma ideia. Pra nós, mais velhos, que já assistimos muito jornal, né, muito telejornal, lemos muito notícias do dia a dia, a gente já tem uma ideia do que pode ter acontecido com o Carniça. Eu gosto muito desse livro. Ele mexeu muito comigo. E, assim, eu juro pra vocês, eu já falei isso aqui. Depois da maternidade, o meu olhar sobre as coisas ficou muito mais sensível, né. Então, é... Aqui diz assim... Tonico respirou melhor, se sentiu mais firme, mais calmo e disse para o tio, esboçando um sorriso, após eles falarem com o médico. Eu sei que ele vai se salvar, tio. O menino, como o Carniça, não morre, né? Então, a gente não sabe o que acontece. Não tem um outro livro depois desse. Fiquem abertos. A nossa imaginação corre. A gente não sabe. Bem, enfim, essa é a minha dica pra esse horário do meu almoço, que já tá acabando, eu tenho que voltar. Espero que vocês possam revisitar a série Vagalume, principalmente histórias como essa que trazem uma reflexão da nossa posição social como cidadãos e os nossos direitos e deveres, tá bom? Então, um beijo pra vocês. Tchau!